Salve, salve meus amigos! Dentro do TVC Agora! Achou que ia ficar sem esporte, xuxu! Negativo! Estaremos aqui dentro do TVC Agora a partir desta segunda-feira levando a você toda a informação do mundo esportivo, é claro! E a gente já começa... Ô meu filho! O que aconteceu sábado, hein? O que aconteceu sábado? O São Paulo bateu mais um! Surgiu campeão paulista, xuxu! Carol Beguelini, conta pra gente como que foi essa vitória épica! Essa vitória clássica! Tá ouvindo, Mari Verdana? São Paulo simplesmente, ó... Vai! Pode vir o próximo! Carol Beguelini! O São Paulo segue invicto em clássico sob o comando de Rogério Senne. No sábado, o Tricolor recebeu Corinthians, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Jogo que marcou a estreia do técnico português Vitor Pereira e não decepcionou os mais de 39 mil torcedores no estádio, saindo de campo com a vitória por 1 a 0, graças ao gol de Caleri. Logo no primeiro minuto de jogo, com o resultado, o São Paulo se isolou na liderança do Grupo B com 17 pontos, ficando mais próximo da classificação para o mata-mata do estadual. O Tricolor também ampliou sua invencibilidade em clássicos, somando quatro vitórias em quatro jogos, sendo dois triunfos sobre o Corinthians no Morumbi, um contra o Palmeiras no Allianz Parque e um contra o Santos na Vila Belmiro. Caleri, que já havia garantido a vitória sobre o Agua Santa com o gol de bicicleta na última rodada, foi bastante aclamado pela torcida são paulina. Eu só tenho uma coisa a dizer, seja bem-vindo Vitor, técnico do Corinthians, muito bem-vindo, nós somos o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo, duas vezes já, né, diretor, para cima do Corinthians, uma vez em cima do Palmeiras e uma vez em cima do Santos, e você falando que o São Paulo não ia dar espetáculo nesse paulistão. Esse diretor, hein, diretor? Calma aí, filho. O campeonato está no meio, o campeonato está no meio. São Paulo vem brigando aí, eu tenho certeza que vai fazer aí, recepcionar. O próximo é o Palmeiras? O próximo é o Palmeiras, né, do Abel Ferreira, outro português. Vitor, chegou agora no Corinthians, a gente já mostrou o cartão aí, seja bem-vindo. Agora tem um recado para você que quer economizar, é, meu amigo, essa crise econômica, quem se prepara, hein, que essa guerra lá na Ucrânia, lá da Rússia e Ucrânia, se prepara que vai aumentar, você já sabe, né, o combustível. Mas o meu amigo André, da InnovaTec, tem um recado muito especial para você. Indo da InnovaTec, transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na InnovaTec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a InnovaTec! Campeonato Carioca, enche a tela, meu amigo diretor. Com um gol de Arrascaeta aos 44 minutos do segundo tempo, deu a vitória ao Flamengo sobre o Vasco por 2 a 1 na tarde de domingo, no Engenhão, duelo válido pela décima rodada. Uma partida bastante conturbada, principalmente com um VAR que não deu supostamente um toque de mão. É a suada vitória do Rubro Negro, com uma onda antecedência. A segunda posição com 23 pontos e a vantagem de jogar por dois empates na semifinal. O Vasco, com 19 pontos, segue em terceiro lugar na frente do Botafogo. Os dois já estão classificados nas semifinais da Taça Guarabara, porém, ainda com posições incertas. A última rodada deve ter todos os jogos importantes confirmados para o próximo domingo, no mesmo horário, às 16 horas, horário de Brasília. O Flamengo vai sair diante do Bangu, enquanto o Vasco encara o Resende. Então, já estamos chegando na semifinal da Taça Guarabara. Gente, ó, e hoje, vocês já notaram que houve toda uma reestruturação na nossa grade. É! Hoje cedo, o RCN Notícias continuou, no seu horário, das 6h30 até as 8h da manhã. Em seguida, entrou o programa CBN Campo Grande, com a Dani Escher, direto da capital da rádio CBN, emissora que compõe aí o grupo RCN de Comunicação. Você continuou, depois no TVC Agora, o RCN Esportes, em seguida, ex que fala contigo, vai apresentar aí o Pulseira de Prata e nasce, na sequência, fechando 7 horas de programação local, a Taximo vem aí com A Casa É Sua. TVC HD, a única TV do MS, com 7 horas diárias de conteúdo local. Então, se liga na TVC! Dando sequência, vamos falar agora que o técnico português, Abel Ferreira, do Palmeiras, voltou a dizer sobre a permanência no Palmeiras. Vamos conferir a coletiva de imprensa, inclusive, questionou muito sobre a violência no futebol. Eu queria deixar aqui um recado. Estão-se a passar coisas muito graves no futebol, sobretudo sul-americano, e em forma particular, porque aqui onde eu estou, no futebol brasileiro, que eu acho que nós não podemos olhar sem que esses clubes ou que essas pessoas sejam punidas. não podemos olhar e as pessoas que têm a obrigação, o Ministério Público, isto é a nível social, têm que dar a cara. Foi muito grave, ainda hoje entrei aqui nesta conferência de imprensa e me disseram, tinha havido aí uma rixa num jogo, inclusive acho que morreu uma pessoa. É preciso morrer quantas mais para se tomar decisões? Os organismos, quer do futebol, quer extra-futebol, têm que se assumir, têm que dar a cara, têm que exercer os cargos que têm. É inadmissível a violência em qualquer que seja a esfera. Esfera social, esfera esportiva, é inadmissível. Você que está aí do outro lado, me ouvindo, me assistindo, com certeza, se você torce para algum time de futebol, você tem um amigo que é palmeirense, você tem um amigo que é flamenguista, você tem um amigo que é corintiano, você tem um amigo que é são paulino, você tem um amigo que é santista, enfim, você sempre se relaciona com pessoas que têm opiniões diferentes da sua. E nem por isso você sai brigando aí com o seu amigo. Você briga com o seu amigo? Às vezes, levar na gozação, levar na brincadeira, levar na diversão, faz parte do esporte. Mas a partir daí, para a agressão física e a rixa que o Abel estava dizendo, é a briga dos torcedores do São Paulo e do Corinthians logo após a partida que aconteceu na capital paulista. É inadmissível, tá certo? Bom, dando sequência ao RCN Esportes dessa segunda-feira, diferentasso, hein? Nós estamos aqui dentro do TVC agora, é, achou que ia ficar longe de mim, né? Negativo. Negativo de mim não, né? Porque eu vou apresentar o pulseiro de prato. Mas aqui, ó, do RCN Esportes, negaretes, meu amigo. Vamos falar da Copa Osmar Dutra. Dezoito equipes, mais de três meses de competição e no domingo passado, ontem, saiu aí o grande campeão, Mercado Nossa Casa. Além do troféu, ainda levou, ó, três mil reais. O vice ficou com a Santa Terezinha, que também pegou o troféu, ganhou o troféu e dois mil reais. E o melhor jogador aí da competição foi o Robinho do Mercado Nossa Casa. O goleiro menos vazado. Ah, rapaz, ó quem que foi goleiro menos vazado, hein? Conhece ele, ó? O Wellington, Mercado Nossa Casa. Sabe o que é o Wellington? É o instrutor lá da Power. Power Fit? É ele! É o Wellington, hein? Até que enfim mostrou serviço no gol, hein? Parabéns ao Wellington e ao artilheiro, foi o Kaique da equipe Epitácio. As imagens aí, então, da Copa Osmar Dutra, que aconteceu aqui em Terez Lagos e a gente sempre vai dar moral aí pro futebol terrão. Certo? Dito isso, fico por aqui com o RCN Esportes. Só vou trocar o uniforme, porque vem aí, pulseira de prata!